Oi gente, eu sou o Uta e bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o review da Robin de Rainbow High. Então sem muita enrolação, eu vou pedir pra você que é novo, já se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro review dessa boneca maravilhosa de Rainbow High. Bom gente, aqui está ela com o seu primeiro look, que é maravilhoso, que é o look de dormir. Ela está com uma camisola maravilhosa. Vamos dar início então ao nosso review. Eu quero mostrar pra vocês de começo, deixa eu só retirar ela daqui do pedestal. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o suporte dela, a base, que é uma base bem bonita, que é uma cor azul-ovo translúcida, com brilhos e glitter, bem legal. Clássico, né, do suporte da Rainbow High. E agora vamos à boneca. Vamos começar então pelo seu rostinho, olha só que rosto maravilhoso. Ela tem essa maquiagem babadeira, incrivelmente linda. Ela vem com esses brinquedos de pérola. Como vocês podem ver, tem um detalhezinho embaixo também, um strass. É de plástico, mas é bem feito. E olha só, dá um close a mais no rostinho dela pra vocês verem, ó. A maquiagem dela é um azul clarinho, com um delineado branco e finaliza com um delineado mais escuro. Não chega sem preto, eu acho que é um marrom, com glitter e brilhos, bem legais também. Aí ela vende acessório esse... Eu não sei como que se chama essa peça, pra você tampar o olho pra dormir, porque ela aparece no episódio de dormir, na verdade. Tem esses detalhes de cílios, bem legal, bem bacana. Ela também vende acessório, também ela vem com esse colarzinho. Olha só, bem fofinho, né? Tem um pingente ali, ó, pendurado. E tem um outro pingente também na lateral dele, bem legal também. Em seguida, eu vou mostrar pra vocês a roupinha dela, que ela vem com essa camisola, que é um tecido transparente, né? Com pelúcias, tanto na manga, quanto na borda dessa camisola, bem chique. E ela vem também com esse conjunto de dormir, que eu acabei esquecendo o nome. É, não vou lembrar o nome agora, gente, mas olha só. O tecido da camisola é um tecido meio transparente, nessa cor, assim, azul, né? Aí vem esses detalhes de pelúcia em volta, bem chique também, bem bonito. Ela tem um cabelo bem grande, pra poder mostrar detalhes melhores pra vocês, ó. Bem bonita também. Aí, vou abrir aqui, ó, você desamarra o lacinho pra poder ver a parte de dentro, que é esse conjuntinho de dormir. Fugiu o nome desse negócio, dessa roupa, gente. Não é camisola? Não vou lembrar agora, mas olha só que bacana. Gente, ó, ele é todo feito em estampa, né? Tem essas estampas, tipo, acho que é uns colares, brincos, uns cristais, bem legal. Deixa eu só retirar aqui, vai ficar mais fácil. Aí, vou pra cá, ó. Tá vendo? Olha só que bonito. Vem com essas estampas, assim, né? Colada nela, não é colada, é... É, vou dizer colada, na verdade. Aí temos um coração, umas joias ali, parece um perfume. O shortinho também é parecido, ó. Tem um elástico, bem legal. Bem bonitinha. Muito bem feito, né? Essa camisola dela, assim, essa roupinha de dormir dela é bem feitinha. Tem esses detalhes em renda em cima. Em seguida, ela vem também com essa meia branca, né? E tem esses detalhes em renda também, com lacinho, né? Em fita de cetim. E ela também vem com essa pantufinha. Olha que coisa mais linda, gente. É um coelhinho bem fofinho, com orelhinha, com olhinhos bem legal, narizinho bem feitinho. Muito chique, muito cute. Em seguida, eu vou mostrar atrás, pra vocês verem, né? Ó, o cabelo dela, que é uma cor bem bonita. São dois tipos de azul. É um azul bem clarinho, bem clarinho mesmo. E tem umas mechas brancas. Mas, assim, quase perceptível. Não dá pra ver. Você tem que olhar bem, assim, sabe? Que dá esse efeito bem clarinho. O legal é que ela ainda vinha com... Na época, ela vinha com a linha de dois looks. Então, isso é bacana. Eu vou agora trocar a roupinha dela e mostrar o segundo look, pra vocês verem como que ela fica com o segundo look. Bom, gente, aqui está ela com o segundo look. Ele é um pouquinho mais simples. Ele é bonito, mas podia vir algo a mais nele, creio eu. Mas vamos lá, ó. Ele vem com essa blusinha, tipo um cropped, com lacinho na frente, dois botões, né? Aí tem a gola, tipo, de make social. A manguinha, né? Meia manga, tipo, a quase abaixo do cotovelo dela. Na cor branquinha. Aí temos aqui a cavinha também, pra dar esse efeito de dobradura, né? De dobra na roupa. E ela também vem com essa calça, tipo uma calça pantalona, algo assim, eu acho. Com tecido, do mesmo tecido da camisola. Ela vem também com esse sapatinho, que é bem fofinho. Ó, tá bem, né? Um tamanquinho com uma pelúcia, onde ficam os dedos, né? Pra prender os dedos. Bem legal também. Muito fofinha. Essa roupa é bem bonitinha, né? Ela é... Mas eu acho que falta alguma coisa nela. E olha só que legal. Ela vem com as unhas pintadas também, todo nessa cor azul ovo. Ou Tiffany também, né? A gente pode chamar. Que é uma cor mais... Que é um nome mais... Acho que é um nome mais social, sei lá. Tiffany Blue. Ela é bem bonita. Bom, além disso, ela também vem com esses sacos de dormir. Olha só que bacana. A qual vem um travesseirinho, né? Feito de espuma. Eu não vou tirar, porque eu não quero perder essas peças. Então eu vou deixar aqui ele grudado, né? Infelizmente eu não vou poder tirar pra mostrar pra vocês certinho. Ela vem com esse zíper, que é um zíper invisível. Né? Aí você pode fechar ele, colocar ela aqui dentro e fechar. E a estampa por dentro é a mesma estampa da roupa do primeiro look dela. Tá vendo? É o mesmo a estampa. E atrás já é uma estampa diferente, né? Aí vem esses acolchoados, né? Costurado. Né? Ela também vem com essa alcinha pra poder colocar na boneca. Tipo, se ela for viajar pra algum lugar. Você dobra ele e ele vira tipo uma bolsa. Interessante. Isso é bem legal. É... Eu esqueci de mostrar pra vocês também que ela tem esses desenhinhos, né? De baby hair na cabecinha. Bem legal também. Bem cute. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe esse vídeo. Siga minhas redes sociais. Tanto o Instagram quanto o TikTok. Vou tentar postar vídeos lá pra poder interagir com vocês. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.